De repente, 10 anos. Quando o tempo passa rápido, é porque a gente ama o que faz. Eu vi tanta história linda de transformação, que celebrar o sucesso é só uma forma de gratidão. Romanel e Ana Hickman, 10 anos. Não foi só beleza, estilo e design. Sempre foi e sempre será por você. Seja uma consultora Romanel. Orfeita Romanel. Obrigado.